olá pessoal bem vindo a mais um vídeo né hoje a gente vai falar um pouquinho né como as plantas absorvem os nutrientes a gente estuda sobre como disponibilizar nutrientes na terra né como tornar os nutrientes disponíveis como cuidar do nosso solo para deixar de melhor qualidade né mas vamos entender também né um pouco aqui como é que as plantas absorvem os nutrientes né é uma é interessante a gente saber nem a maior parte dos nutrientes né são absorvidos pelas né a maior parte dos nutrientes absorvido pelas plantas é feito pelas raízes né então ele tem aí as raízes das plantas né como a maior fonte é utilizada para atrair para pegar alimentos né do solo além das raízes ajudar fixar né a planta no local né as raízes é que dão estrutura né que segura firme ali uma planta às vezes o vento arranca as plantas né isso depende da de como as raízes são bem fixadas né e não somente para fixar a planta as raízes também serve para né para sugar ali o o a água né e os nutrientes da terra o oxigênio né o carbono na forma de co2 né e o hidrogênio né são absorvidos em suas formas gasosas na porção aérea da planta né especialmente nas folhas então a maior parte dos nutrientes são absorvidos através das raízes né mas né os raios solares que utilizam ali para fazer a fotossíntese né o oxigênio carbono e hidrogênio são também absorvidos pelas folhas né os micronutrientes né a gente tem vídeo aí no canal falando sobre micronutrientes se você quiser conhecer melhor né não deixa de conferir nos os micronutrientes né como ferro boro manganês o cloro cobre o molibdênio o zinco é o níquel são todos absorvidos pela raiz na forma de índio né como a gente viu também tem vídeo sobre isso também como sai ou como sais né são absorvidos na solução do solo né como índio ou como sais através da difusão transportado para o interior das células graças ao movimento da água a planta requer quantidades muito pequenas de cada um dos micronutrientes né como a gente já viu mas já lembrando aqui né micronutrientes eles são importantes igual os macronutrientes a diferença que os micronutrientes são absorvidos em quantidades bem pequenas né em média aí de 100 ppm né parte por milhão é bem pequeno os macronutrientes né também são absorvidos pelas raízes e constitui a maior parte da biomassa vegetal né então né a planta e né em si a maior parte são os macronutrientes né e consequentemente eles são absorvidos em maiores quantidades né além do carbono e oxigênio hidrogênio hidrogênio que a gente vê que pode ser absorvido né pelo pelas folhas né né são essenciais não enxofre o cálcio o fósforo potássio magnésio e nitrogênio o nitrogênio é obtido do solo graças à atividade de bactérias né os demais nutrientes são são absorvidos né da solução do solo né sem a uma grande necessidade da dessa atividade de bactéria né já o nitrogênio é obtido do solo graças à atividade de bactérias nitrificantes né que transforma as amônias e os nitritos né que estão em forma tóxica e que não é acessível para o metabolismo da planta né ela transforma em nitratos que são assimilados pelas raízes aqui a gente tem um exemplo né da uma ilustração aqui aqui a gente tem o nosso nutriente né cobre boro magnésio nitrogênio fósforo potássio cálcio magnésio né e esses nutrientes estão aqui na no solo né e eles são absorvidos através da raiz aqui da planta as folhas né tem a sua importância também né consegue absorver o oxigênio né faz o processo de fotossíntese né absorve aqui o co2 mais a grande parte dos nutrientes né macronutrientes e micronutrientes são absorvidos aqui através das raízes né fixada aí no solo né o processo de absorção do nutriente das plantas né são através das raízes ocorre de três formas né existe basicamente três formas como as raízes consegue absorver ali os nutrientes né é o fluxo de bactéria a difusão e a interceptação radicular né a gente vai discutir cada uma dessas em vídeos futuramente a maior quantidade né dos nutrientes são absorvidos através do fluxo de massa né esse é o né a principal forma que a planta utiliza para absorver nutrientes né mas também tem a ver com o tipo de nutrientes né alguns alguns nutrientes eles são absorvidos mais né através da difusão né ou da interceptação radicular a difusão e a interceptação radicular né contribui com uma menor quantidade na de absorção de nutriente né comparando a todos os nutrientes né aqui a gente tem um graça uma tabela não gráfico aqui uma ilustração né para facilitar esse entendimento aqui a gente tem o nutriente né aqui embaixo e aqui a gente tem a forma como as plantas né absorve os seus nutrientes né interceptação por interceptação radicular né a gente tem vermelho aqui né a gente vê que alguns nutrientes que alguns nutrientes quase não são absorvidos né por essa modalidade outros aqui né tem uma uma absorção considera é considerável um pouco maior mas não são tão grande né né a difusão que também né alguns tipos de nutrientes basicamente nem é absorvido né por difusão já né o fósforo aqui tem um fósforo potássio né tem uma uma grande absorção né a maior parte da absorção desse nutriente são através desse desse sistema né a gente tem aqui o zinco né bem equilibrado entre os três né e temos aqui o manganês e o molibdênio né o manganês só por mais é por fluxo de massa né que a aqui amarelo a gente vê que a maioria dos nutrientes são absorvidos por fluxo de massa né o ferro é que é um pouco também absorvido por difusão então a gente consegue aqui perceber que a grande maioria né das absorção de nutriente é feito através do fluxo de massa né as outras partes também contribui para a absorção de nutrientes mas em menores quantidades né e lembrando né que depende também do tipo de nutriente absorvido cada um tem uma facilidade ele maior né de ser absorvido de acordo com o tipo de absorção então pessoal por hoje é isso né gostaria que vocês conseguissem entender aí o como é que as plantas absorvem nutriente né a maioria dos nutrientes a gente viu são absorvidos pelas raízes né e as formas né que as raízes utilizam para absorver vamos discutir né nos vídeos futuro como né como cada forma dessa acontece para a gente ter um entendimento aí melhor né de como as nossas plantas consegue absorver os nutrientes eu espero que isso contribua com conhecimento de vocês né eu espero que isso ajude você né ao cuidar da sua horta e ter um melhor desempenho né no seu plantio muito obrigado por assistir até aqui qualquer dúvida deixa no comentário eu respondo todas as dúvidas né qualquer contribuição deixa nos comentários vai enriquecer o conhecimento de tudo e até o próximo vídeo se Deus quiser